Você não sabe o que lhe diz? Você está bêbada? Você bebeu cerveja? Porque a minha adoração Senhor, a minha adoração Senhor, a minha adoração Senhor Eu não fui 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 mas é da 25 de março eu tenho esse cabelo bonito mas é tudo falso mas eu não tenho algo que o meu coração todo dia chora por ele é o que o teu coração tem chorado qual é o desejo do coração dessas crianças qual é o desejo do coração de vocês vocês querem um festejo 1, 2, 3, 4, 5, 6 vocês querem uma bicicleta de 58 março qual é o desejo do coração de vocês de ter o papai junto com a mamãe qual é o desejo do coração de vocês de ter o papai na igreja com a sua mãe qual é o sonho seu de ter o celular qual é o sonho seu de você não ter que trabalhar e seu pai ficar trabalhando todo dia para te dar uma mesada no final do mês qual é o desejo do seu coração nunca ficar da dor qual é o desejo do seu coração e no McDonald's comer qual é o desejo do seu coração e se eu tomar uma casquinha toma um make-cheap qual é o desejo do teu coração teu pé novo um deles novo faça como eu não olhe mais pra quem está falando mal de você mas chore na presença do Senhor teu Deus que ele vai te dar mas não faça como eu porque esse homem aqui ele não disse mas eu não vou falar na boca dele porque a Bíblia diz que ele falou se tá bêbada quebrou ficar bebendo cerveja você tá bêbada você tomou cinquainzinho você tomou champanhezinho lá na casa da tua sonha e eu falei ele não é tua vida de espírito a minha alma todo dói eu olho pessoas eu quinto eu sinto eu estou com essa péssima dor que eu tô gentil eu tô percebendo pela carapéia de alguns e pela carapéia de outros que você tem que louco no teu coração pra pedir pra Deus hoje Deus escolheu você pra dizer que hoje ele te abençoe Deus escolheu sua mãe que parece a Maria Joaquim Deus escolheu você menina de sorriso por mim Deus escolheu a tua mãe o teu pai menina que não para na igreja Deus escolheu você também moça teu pai e tua mãe vão ter você você que tá do canal Deus escolheu você olha ela fechada Deus escolheu eu vou levantar a tua mãe então papai é você você pode levantar a mãe e falar obrigado Jesus obrigado Jesus pode ter a minha mamãe e meu papai não dá presente pra eles depois do culto não obrigado senhor obrigado senhor pode ter o meu papai e minha mamãe pode ter o meu papai e a minha mamãe eu vou botar pra tua mãe que você não pode o seu coração hoje pode estar perdido em 10 pedaços o teu coração hoje você tá orando pra que o homem saia da cadeia você tá orando porque teu filho vem à igreja e rala na presença do chino você tá orando pra Deus mudar o coração do teu marido abrir a mão dele que ele é assim pra você você tá orando orando e orando pra que Deus vim preparar um casamento pra você você tá orando pra Jesus curar você eu quero dizer uma coisa Deus ele escolheu você hoje aleluia em hábito malagre no teu pedido de oração o que vocês tem falado na cama de vocês na hora de dormir o que vocês tem conversado lá na sala de aula que Jesus tá orando o que você tem dito pra tua vizinha o que você tem falado pro teu amigo pelo celular não conte o teu sonho pra ninguém não conte o teu desejo pra ninguém porque menina sabia que eu queria ter um menino e de repente quando eu chorei muito conheci meu marido eu fui namorar com ele vem assim nem um menino olha o que Deus é menino olha o que Deus olha o que Deus não vi chorinho e perito e no seu sujeito e na minha roupa sensível vai ser tudo e no seu sujeito e na minha roupa eu venho aqui o seu sujeito e no seu sujeito olha o que Deus o seu them Aquele que tá rindo de você Teu vizinho Teu marido Teu colega de culto Que sempre abrindo seu lado Mas não gosta de você Pessoas que tão fazendo uma arrumarinha Pessoas que tão fazendo oração Conta tua vida Todos vão ver como está a gente Todos vão ver você Ginar o seu neném A tua bênção vai chegar Todos vão ver você Ginar a tua bênção Deus vai dar dinheiro Com o papai Com a vizinha da nova Deus vai preparar dinheiro Pra rolar Pra rolar Pra rolar No McDonald's De um paquinho Onde você quiser Deus vai dar bênção Pra você Estão com fome Vai encerrar aqui Vocês não esperavam A minha bênção Vocês esperavam A minha bênção A minha bênção A minha bênção Está bem feita Agora Olha lá Para aquele encanto A cara da penina Cai de monga Cai de monga Você viu o neném que Deus me deu Penina Você viu o filho que Deus me deu Penina É bem feito Ficou me humilhando Viu Sua sorte E você tem o Deus Verdadeiro Glória a Deus Até essa chata Reconheceu Que o Deus Que eu sigo É Deus Como é o nome Do seu Deus Que você serve Qual é o tamanho De ele Ele é Deus Tá quieto Mas eu falo demais Assim ó Vai O seu Deus Ele é Deus Você acredita que Deus Ele vai te dar A minha bênção A minha bonita Aqui A minha menina Você vê que Deus Vai te dar A bênção Que Faz assim Uma vez Ela E você Você Quem Olha Meu irmão Deus Ele vai dar Pra você O melhor O melhor E maior Deus Tá guardando Um final É Meu Deus Eu sei Quantas pessoas Estão passando Assim perto de você Ó E você Tá assim ó Senhor Senhor Me dá bênção Me guarda Me perdoa Senhor Deus vai dar Olhar Do longe Lá Do céu E vai Marar Aquele Que tá se humilhando Perente a minha presença Eu vou levantar E exaltar E aqueles que estão Sempre humilhados Com os autores Que tá rezonando Eu Senhor Vou Pfff A ver Deus Deu um plano Na sua vida Como tem na vida Do meu filho Samuel Sabe Não podia ter filho No ponto Eu não tive O filho de Perina Não Ela teve um monte Mas nem não foi chamado Pra ser corteca Com o meu filho Assim é com você Quem te vê chorando Como eu Na perante O Senhor Vai ver você sorrindo Quem viu você chorando Vai ver você Salto patinhando Dando glória a Deus Pela vitória que chegou Aquele que você pediu Um quichu Impensado Pra você fazer Na sua casa Aquela pessoa Que você pediu Uma sícara De açúcar Pra não ser O senhor da fé Você pode Me testar um pouquinho Aqui do açúcar Vai comprar O teu Deus é poderoso Então vai lá Vai pedir pro teu Deus Quando as vezes Você ouve isso E entra de novo Você vai pra igreja De novo Fazer o que? O que esses três De igreja Vai te dar? Vai te dar como eu Ana chorando Na perante Do senhor Quem é a perante A vitória? Deus que sim Passa por você Vem você Entrando com o seu carro Na garagem Crião Lá vem a crente Ah, o marido Tá acompanhando agora Você viu? Ó, ó, ó Ó o louvor Ó o louvor Ó, ó Vem, vem, vem Vem lá Ó Tá colocando Até o louvor na casa O que que deu Nessa vizinha? Tá ficando doido Igual aquela pastora Até lá Mas mal sabe o seu Vizinho que fica de pintura Mal sabe É que é nas pessoas Que querem o teu mal Que Deus tá gerando A tua bênção Deus que é prazer A tua bênção Chega Jesus vai visitar A tua casa Jesus vai dar Pra vocês Jesus vai tá Curando vocês Jesus vai tá Vim na janela Que só vai dar A tua bênção Vai ter uma vida Toma um pouco de Você tá desesperado Deus vai abrir A porta Vai eu esquecer Você vai começar Tá linda Tá linda Você vai ser senhor Tanto tempo Você vai ser Sua parceira Senhor Senhor Meu filho Fica pedindo No milhão No macnone No big bag Senhor Não tem dinheiro Vai preparando aí Porque o batismo Tá chegando Você vai comer Muita coisa gostosa Porque Deus tá Preparando pra você Vai se preparando Porque hoje Eu estou aqui Dando boi a Deus Logo logo Vai ser você Que vai pegar Microfone Daí Para voltar Conhecei uma pessoa O nome dela é Marta E essa Marta Quando passou Não podia ter filho Como eu Depois que essa Marta Ela casou Ela falou Com o marido dela No mal direito Eu quero Que eu me deteste E o marido dela Respondeu Boa Mas acabou de casar Não tem quatro meses De casar Mas espera mais um pouco